Que ótima ideia! Eu também quero ser uma boa filha pro papai! Papai! Ele está dormindo! Melhor assim, eu vou preparar uma grande surpresa pra ele! Morango, disto belly! Nham, nham, que delícia! Suquinho de morango! Ok! Usa grapes! Que delícia! Sandwich! 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 Iogurte! Iogurte! Leite milk! Ufa! Terminei! Agora contem comigo! One, two, three! Uau! Agora é só chamar o papai! Papai! Pai! Papai! Ué, a Maria Clara me chamando? Uau! Surpresa! Surpresa! Surpresa pra mim? Sim, pra você, papai! Gostou? Eu amei, filha! Mas por que surpresa pra mim hoje? É porque hoje, papai, eu quero ser a melhor filha do mundo pra você! Gostei disso! Então vamos comer, filha! Vamos! Pra você! Hum! Delicioso! Tchau, 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 tchau! Pronto, chegamos, filha! Papai, dessa vez você só me acompanha! Deixa que eu faço as compras! Uau! Ué, ué! Espera, papai! Deixa comigo, que eu guardo! Prontinho! Prontinho, papai! Guardei tudo! Oh, muito obrigado, filha! De nada! E hoje nós vamos assistir futebol! Futebol, Maria Clara! Desde quando você gosta de futebol? Não é que eu goste de futebol! Eu gosto de fazer companhia pra você! Vamos começar! Oh, bonitinha! Vai, vai, vai! Isso, isso! Vai, vai, vai! Isso, isso! Toca, toca, toca! Toca, toca, toca! Chuta, chuta, chuta! Um, chuta, chuta! Ah, na trave! Ah, na trave! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Gol! Gol! Maria Clara! O que foi, papai? Maria Clara, não foi gol do meu time! Ah, foi mal! Ah, acabou! Pena que meu time não vai lá! Você tá triste, papai? Eu triste? Claro que não! Sabe por quê? Por quê? Porque você é a melhor filha do mundo! Ah, muito obrigada, papai! Galerinha, não é fácil ser uma boa filha todos os dias! Mas a gente tem que tentar! E hoje foi o meu dia! E agora é a vez de vocês! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!